É o Siquei Brazadão, no Anzio do Recife Leva os meus queridos, eu perco a má batida Neguinha, quem diria? DJ Fretané, na voz e na base Ela com cara de pilantra, eu gostei desse jogo Tu sabe o que eu quero, não vou falar de novo Fica tranquilona, eu vou jogar lá dentro Começa a me mamar, aproveitar, ninguém tá vendo Fica tranquilona, eu vou jogar lá dentro Começa a me mamar, aproveitar, ninguém tá vendo Vou parar o carro e comer aqui mesmo Eu fiquei de quarto, ele deu tapa no meu rabo Puta que pariu, ele tem cara de safado Puta que pariu, ele tem cara de safado Cara de safado, cara de safado Puta que pariu, ele tem cara de safado Eu fiquei de quarto, ele deu tapa no meu rabo Tapa no meu rabo, tapa no meu rabo Puta que pariu, ele tem cara de safado Ela com cara de pilantra, eu gostei desse jogo Tu sabe o que eu quero, não vou falar de novo Fica tranquilona, eu vou jogar lá dentro Começa a me mamar, aproveitar, ninguém tá vendo Fica tranquilona, eu vou jogar lá dentro Começa a me mamar, aproveitar, ninguém tá vendo Vamos parar o carro e comer aqui mesmo Fiquei de quarto, ele deu tapa no rabo Puta que pariu, ele tem cara de safado Puta que pariu, ele tem cara de safado Cara de safado, cara de safado Puta que pariu, ele tem cara de safado Puta que pariu, ele tem cara de safado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma